Dos amigos que trabalham, que dão seu suor para defender o pão de cada dia. Hoje nós vamos falar a pedido de muitos amigos aqui do canal, a respeito dos preços de metais, a respeito do preço do cobre, do alumínio e de seus derivados. Bom, vamos começar falando do seguinte. Tem gente que procura enganar você na hora de comprar o seu material. Você sabe que pedaços de cadeado, o cadeado ele vem com essa ponta aqui, está vendo? Isso aqui é ferro. Tem comprador que desconta 50% o pasmem desse material só por causa disso aqui. O que você faz? Pega a sua maquininha politriz ou a serrinha, se você não tiver a maquininha, e corta, joga fora. Por quê? Porque você vai vender só o metal, tá bom? Essa aqui, eu já cortei, olha aqui, cortei, está vendo? Todos aqui eu já cortei. O preço aqui varia entre R$ 9 e R$ 10,00 para você vender. Agora, para você comprar, você tem que pagar pelo menos R$ 6,00 para você comprar de outra pessoa. Agora, se você achar, aí o lucro é total, tá? Olha, isso aqui, de bicicleta, manuetinho de bicicleta. Isso aqui, gente, isso aqui, olha, é alumínio, tá? Isso aqui é alumínio, então você vende como alumínio. O preço do alumínio hoje varia também de lugar para lugar, de R$ 2,50 até R$ 4,00. Depende do lugar que você vai vender. Muito bom. Você sabia que chave, essas chaves velhas que a gente encontra por aí, chave de porta de casa, essas coisas todas, tudo isso aqui é metal, entre R$ 9,50 e R$ 10,00. Aí você fala, ah, mas é aquele amarelo, também é metal. Você pode vender em lugares específicos. Tem gente que compra até para reusar, tá? Mas, não sei, pulseira de relógio também é metal. Algumas peças de carro também são metais. E você vai faturar dinheiro ganhando. O que você tem que fazer? O segredinho, eu já dei o segredo, mas eu vou falar de novo, é você ter um ímã e testar. Bom, muita gente se confunde com o metal e o alumínio pesado. O alumínio pesado. O famoso broco. O broco é esse aqui, gente, ó. Isso aqui, ó, ó, tá vendo, ó? Esse tipo de alumínio aqui já entra, ó, tá vendo, ó? Já entra como o broco. Aí você pergunta, o que é isso? Isso aqui são aquelas antigas tarracheiras de casa. O pessoal usava muito, tá vendo? Isso aqui, ó, entra como broco também. O broco, ele é um alumínio um pouquinho mais pesado. Tá vendo isso aqui, ó? E algumas dessas fechaduras aqui de tranca de porta também são brocos. Tá vendo? Essa aqui ainda não cortei o pedacinho do metal que tá aqui. Mas você fique sabendo, pra que ninguém te engane, os preços. Preço do metal, entre nove e dez reais. Broco é dois e cinquenta a três reais. Alumínio pesado, que é o famoso broco que eu acabei de falar. E também tem outro detalhe. Separe esses materiais. Não vai lá vender tudo misturado, que se não, você toma tinta. Se inscreva no canal, aperte as notificações, e sempre lembrando que Deus é muito bom. Mas o diabo, ele não presta. Então, vamos lá.